Bem-vindo a mais um podcast do Sr. Tanquinho. Eu sou o Guilherme. E eu sou o Rony. E aqui a nossa missão é deixar você no controle do seu corpo. Olá, Tanquinho. Olá, Tanquinha. Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E neste episódio a gente vai falar sobre por que treinar força. Treinar força é algo muito importante justamente porque é bom para praticamente todo mundo, não é, Rony? Exatamente. Tanto para a questão da postura, quanto da mobilidade, quanto para ter uma vida mais longa e plena. Sim, até porque aparentemente as pessoas com mais força física vivem mais. Inclusive, a gente vai compartilhar agora a opinião do coach americano Mark Rippleton sobre o treino de força. Ele é um grande defensor dessa modalidade. É, vale ressaltar que não necessariamente a gente compartilha dessa opinião. Inclusive, depois de ler a opinião do Mark Rippleton, a gente vai dar a nossa opinião, a opinião do Sr. Tanquinho. Mas antes a gente vai citar a opinião dele. Sim, porque essa é uma introdução do livro dele, Starting Strength. E é muito instrutivo para você entender como que ele pensa a esse respeito. E tem algumas verdades aí que talvez doam para algumas pessoas. Bom, a gente vai traduzir aqui simultaneamente, ao vivo. Mas o que ele diz é o seguinte. A força física é a coisa mais importante na vida. Isso é verdade, quer você queira, quer não. Conforme a humanidade se desenvolveu ao longo da história, a força física se tornou menos crítica para a nossa existência diária, mas não menos importante para as nossas vidas. Nossa força, mais do que qualquer outra coisa que a gente possua, vai determinar a qualidade e a quantidade da nossa vida nesses nossos corpos. Quando antigamente a nossa força física determinava quanta comida a gente conseguiria comer e quão quentinhos e secos nós conseguíamos ficar, agora simplesmente determina quão bem a gente funciona nesses novos ambientes que a gente criou para nós mesmos conforme nossa cultura foi se acumulando. Mas nós ainda somos animais. Nossa existência física é, numa análise final, ainda a única coisa que importa. E um homem fraco não é tão feliz quanto esse mesmo homem seria se ele fosse forte. Essa realidade é ofensiva para algumas pessoas que gostaria que o intelectual ou o espiritual tivesse precedência. Ao mesmo tempo, é interessante ver o que acontece para essas mesmas pessoas conforme eles conseguem aumentar sua força no agachamento. Essa é a introdução do Mike Ripple, estou para o livro dele e é importante notar que a gente não compartilha 100% dela, né? Na verdade, a gente acha que tem coisas mais importantes do que a sua força. Como, por exemplo, as ações positivas que você deixa no mundo, a marca que você deixa no mundo, né? A sua saúde como um todo, não só a força. Os seus relacionamentos com as pessoas, a sua felicidade e muito, muito mais. Com certeza, todas essas coisas são mais importantes do que simplesmente ter força física e levantar coisas pesadas. No entanto, a gente ainda acha bem legal essa ideia dele e vamos expandir nos pontos principais que a gente acredita que podem ser úteis no caso da força. O primeiro ponto é com relação à postura. Atualmente, nessa nossa vida moderna, a maioria das pessoas passa a maior parte da sua vida sentada e, além disso, costumam ser pessoas sedentárias, não é mesmo? E isso é muito ruim para a sua postura, que tende a ir piorando cada vez mais, principalmente quando você vai ficando mais velho. Quem é que não gostaria de ter uma postura melhor? A gente vê muitas pessoas com problemas no pescoço, problemas na coluna, anteriorização pélvica e muitas outras coisas que fica realmente esteticamente feio de ver, além de ficar menos funcional. Então, treinar força pode ajudar a melhorar a postura, justamente por fortalecer os músculos envolvidos nesse processo. Falando em fortalecer músculos, o segundo ponto diz respeito à mobilidade. Se você for uma pessoa que tem uma mobilidade maior, e isso vem também com treino de peso e treino de força, você tende a ter um envelhecimento mais sadio, ter uma vida melhor na sua velhice. Com certeza, é muito triste ver aquelas pessoas que estão atingindo a terceira idade, com 60, 70 anos, ainda estão com uma cabeça completamente lúcida, mas que não conseguem se mover adequadamente no mundo porque não tem mais força nos seus membros, por exemplo, nas suas pernas. Além disso, a força e a mobilidade não são úteis apenas quando você fica velho. Você vai conseguir ter um melhor desempenho esportivo com mais mobilidade e força em praticamente qualquer atividade. Não consigo imaginar nenhum esporte na qual sua performance vai piorar porque você consegue exercer mais força. Realmente, também não consigo. E o terceiro ponto é com relação à saúde como um todo. Se você tiver mais força, provavelmente você também vai ser uma pessoa mais saudável, seja porque você consegue ter uma postura melhor, uma mobilidade melhor, ter mais agilidade nos seus movimentos, mais reflexo. A questão da longevidade ainda entra porque você consegue não só se mover mais, mas também prevenir quedas e muito mais. Tudo isso está relacionado ao treino de força. Além disso, pode ser divertido, né? Pois é, treinar força, desenvolver essa força pode ser divertido se você gostar de algumas atividades, como por exemplo, academia, powerlifting, crossfit, calistenia. Enfim, todas essas atividades ajudam a desenvolver força e é importante você encontrar um bom professor e começar a investir em você. Inclusive, investir em você é a metáfora de que treinar força é uma poupança para a sua velhice, por todos esses motivos acima. E esse tema surgiu, inclusive, em conversa nos nossos outros podcasts com o médico Eric Neves e com o Felipe Piazzesi. São podcasts que a gente já gravou e que vale a pena você escutar depois. Inclusive, a gente vai deixar um link para esses podcasts aqui na descrição desse áudio para você ouvir assim que acabar de ouvir esse aqui. E o Mark Riptoll também deixa uma outra frase legal para a gente. Exercício não é uma coisa que a gente faz para melhorar um problema, mas sim é uma coisa que a gente precisa fazer de qualquer maneira, uma coisa sem a qual nós sempre teremos problemas. Essa frase realmente é excelente, acho que fecha muito bem o nosso podcast. E agora a gente queria saber de você, meu querido Tanquinho e Tanquinha. Você treina força? Ou você não treina porque tem medo de ficar muito grande? Bom, esse é mais um mito do treinamento de forças. A gente já falou sobre isso também no nosso canal do YouTube, em um vídeo sobre os 7 mitos com treinamento com pesos, que a gente vai deixar também linkado para você assistir. Bom, se você quiser comentar esse podcast com a gente, você pode nos mandar um e-mail para contato arroba senhor tanquinho ponto com. E também pode compartilhar esse podcast no Facebook ou em outras mídias sociais e marcar a gente, o nosso perfil lá, o senhor tanquinho, em todas as mídias sociais. A gente vai adorar saber a sua opinião, saber se você treina força e saber se você já está investindo em você, no seu presente e no seu futuro. E se você gostou desse áudio, não deixe de deixar a sua avaliação 5 estrelas aqui, que é muito importante para a gente, e também de deixar o seu feedback aqui nos comentários do Aitanes. Essa avaliação 5 estrelas do nosso podcast é muito importante para a gente continuar crescendo e a gente vai amar saber que você escuta a gente sempre. Então é isso aí, pessoal. A gente fica por aqui. Um forte abraço do Sr. Tanquinho. Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast do Sr. Tanquinho. Não deixe de se inscrever para não perder nenhum episódio com os maiores especialistas para a sua saúde.